O plano de carreira da Guarda Municipal, hoje a Polícia Federal esteve aí para homologar o uso da arma e tal, coloquei nas minhas preocupações todas, né? Pelo jogo. Enfim, e a Guarda Municipal hoje está tão contente, tão bem. A Guarda Municipal vai receber mais investimentos? Vai, vai, com certeza. E equipamento? Equipamento, viasura, pessoal. Eu sempre coloquei para eles, porque quando aconteceu aquele acidente com aquele Guarda Municipal aquele, e isso talvez tenha sido o fator principal do meu racha com o Partido Progressista, em função das afirmações que o Juarez fez, que hoje eu não quero nem mais falar nisso, porque, enfim, aconteceu. Mas eu tenho que lembrar que foi isso que fez eu ficar extremamente chateado. porque eu não achei que foi justo isso comigo. Porque quando me entregaram lá uma pauta de solicitações para licitação para a Guarda Municipal, eu mandei comprar tudo o que eles pediram. Aí, quando saiu a história do colete, eu chamei o pessoal lá da Guarda, uma menina, Sandra, se não me engano? Cássio. Cássio, não sei. Uma moça lá que fez, que fazia os pedidos. Chamei ela lá e o Aristeu. Chamei ela ao Aristeu. Vem cá, me traz o que foi pedido para licitar por eles lá. Acho que era o Batista, hein, o secretário? Foi. O que? Não, era o Tônia, né? Não, não, era o Batista. Batista, Batista. É o Batista. O que eles me pediram para comprar e para licitar? Tem alguma coisa que eu neguei? Não, não tem, mano. Está tudo aqui. Daí a menina foi lá e me disse. Não, Tô Manel, eu esqueci de botar a solicitação dos coletes. Ou não pediram, mas eu não botei. Não tem, não tinha. E eu fui acusado de não ter comprado os coletes depois do pedido deles. Pô, isso me deixou extremamente chateado, cara. Isso aí me acabou. Por conta da parceria com o governo do Estado, o PSD passa a ter uma espécie de preferência, uma medicação na cabeça de chapa? Eu tenho algo que conversei com o governador e com o vice. Eu gostaria muito de editar a tripla seleção aqui. E o primeiro compromisso que eu acho que nós devemos ter antes de ter um... Ah, o candidato vai ser do PSD, vai ser do PSDB, vai ser do PMDB. Não, nós vamos estar juntos, os três. Vamos. Agora, vamos... Vamos o PSDB. O PSDB e o PSB. É. Nós vamos estar juntos. Está acordado? Que é o representante aí do PMDB, o TARC, enfim, quem for. Está decidido? Está. Agora, vamos criar um critério para escolher o candidato. Eu acho que o primeiro critério é aquele que está com possibilidade de levar a eleição. Não adianta nos botar um candidato que todo mundo sabe que não vai ganhar. Eu tenho alguns que estão querendo ser isso e eles não vão ganhar. Quem? Essa é uma avaliação minha. Minha, 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 minha. Que internamente, se se colocar, vou tentar... Só depois do Bernalão? A eleição de novo vai ser decidido mais grosso. Mas eu acho que é isso, né? E não dá, não dá mais, Matheus. Para me chegar no PP, nós dois tramar aqui quietinho e tal. E aí lá no PDT, e lá no sei a hora, né? Isso não funciona mais, cara. Não tem mais isso. Nós temos que negociar isso muito. E aí eu vejo o PP como um nome hoje preferencial dentro dessa aviança. Ah, tem o Edinho Beis. É um deputado, um cara com vários mandatos, com experiência, né? Pode ser. Bom, prefeito, mesmo sendo um pouquinho repetitivo, eu queria que o senhor fizesse um pequeno relato de como é que está a sua saúde, como é que foi esse último período de afastamento e tal da prefeitura. Olha, Matheus, eu assim, eu passei 30 dias aí, bem atrapalhado. Mas tudo começou por uma boa, pelo menos uma boa iniciativa, né? Algo que eu estava procurando, e eu acredito que o PP participou muito junto disso também, da reabertura do projeto Navegar. E quando, não sei se foi no último, penúltimo ano do governo Estip, esse projeto a nível do governo federal deixou de passar recursos para as prefeituras. E praticamente todas que tinham, acabaram fechando o projeto. E eu, desde que me candidatei, sempre tive assim a... Pô, é um negócio que eu queria inaugurar. Um negócio que eu queria reabrir, porque as vezes que eu fui lá e vi, eu achei muito legal aquilo. E aí, num dia eu liguei para o... Falei com o Caio, com o Hernani, com o Estélio, para eles irem atrás e nós abrimos aquele negócio lá. E num dia eu liguei para o Estélio e disse, Estélio, como é que está o projeto Navegar? Ah! Estamos com a gurizada hoje à tarde lá. E eu estava fazendo quimioterapia na hora que eu liguei para ele. Liguei para ele. Ah, então tu passa lá em casa e me pega que eu quero lá ver. E na hora que ele passou, nem lembrei que tinha feito quimioterapia, nada. Saí praticamente sem me abraçar, sem nada. E estava frio, o vento. A gurizada estava molhada, veio me abraçar e tal. Daí eu voltei daquele negócio lá, contente, mas cheguei em casa, pensa, se vê, 39 graus. Febre. Tentei tratar uma semana em casa, porque vi que era uma pneumonia, não deu. Tive que internar. A internação estava indo tudo bem. Aí um dia acordei lá no hospital, falei para a Marcia, Marcia, estou meio... Tem alguma coisa diferente. Não sei o que que é. E estava assim, ó, tinha uma garrafa de café aqui, minha xícara aqui. E eu fui pegar a garrafa de café e não vi que tinha um copo aqui, um som. Eu derrubei o copo todo. Tipo, uma coisa esquisita. Aí a noite fui fazer um exame que eu já iria fazer. E lá no exame constataram que eu tinha uma pequena área de isquemia, no cérebro. Por obstrução da artéria carótida. 95% de obstrução. Então, a partir dali, já era, ó, vai ter que ir para São Paulo fazer uma... Fazer uma... Uma angioplastia e tal. Foi o que aconteceu. Nós providenciamos todo esse negócio. E eu fui para São Paulo. Cheguei lá, fui direto lá para a UTI, lá no hospital Santa Rita, se não me engano. Internei, fiz o procedimento e ir embora. Mas foi, na verdade, foi um sufoco, né? A gente conta assim, parece que... Não, estava tudo bem. Não, não estava. Chegou a correr risco sério de... Risco sério de vida ou de ficar no fundo de uma cama. Simples, 95%. Uma história é uma artéria dessa. Em vez de dar esse... Esse... Essa esquemiazinha que me deu, que me deixou, com perda de... Visão. Divisão de um... Se nós dividimos o nosso campo visual em quatro, eu perdi o inferior lateral. Visão periférica. Visão periférica. Por isso que eu não vi o copo aquele dia. E fiquei com a face... Dormecídica. Dormecídica, até hoje. Que é uma das características. Até hoje. É. Mas não tive nenhuma motora, não entortou a boca, enfim. Não fiquei com nenhum, nada motora, nada. Mas eu passei muito medo. Que eu já fiz do coração, né? Já fiz, já botei um stent na Coronário. E foi super tranquilo. Mas esse aí, eu te confesso que eu tava... Desde o fase. Pior fase. E hoje... Hoje é... Quinta. Quinta. Quinta-feira. De segunda-feira pra cá, é a melhor fase desde o dia 6 de outubro de 2008. Essa obstrução já existia, então? Já devia ter alguma coisa, né, Turmas? Já devia ter. E a quimioterapia faz isso agravar. Essas coisas... Obstrução arterial. O efeito lateral da medicação. É. É. Porque a quimioterapia te envelhece, né? E esse negócio é coisa de idoso. Obstrução, porra. Não vem... O cara que os canta é quando anos como eu. Tudo bem, tem muitos que tem. Mas não é o comum. Ter uma artéria dessa obstruída em 95% da quantidade que eu tenho. Eu... Eu... Bem ou mal, eu sempre... Corrija, alguém bola, praia, surfe, etc. Eu sempre fiz isso. Eu não tinha uma vida sedentária até os meus 45, por aí. Né? E... Ah, não. Eu não bebo. Não fumo. Todos os fatores de risco. Pra isso, eu não faço. Não é porque... Não, não vou fazer pra não ficar... Porque eu nunca gostei, nunca quis. Mas mesmo assim, levei esse... Esse tombo aí. E olha... Meu amigo, alguém de vocês já internou numa UTI? Ficou internado lá, acordado, todo ligado. Tava com problema grave, mas tinha que falar só pra eles olharem. Aí tu fica no meio de um povo, no respirador, monitor. Aquilo parece um cassino. Bem... Bem... Ninguém olha, ninguém... Tá entendendo? Rapaz, eu passei o sufoco do... E um bebo. E na hora de fazer o procedimento, escapar uma placa, eu... Ou morrer, ou ficar numa... Ficar no fundo de uma cama. Então, eu ainda tinha consciência do lugar que tu estava lá. Porra, não tá aí. Porra, brincadeira, cara. Muito difícil, muito difícil. O fato de ser médico, de ter naturalmente conhecimento disso, torna tudo assim... Se torna mais chato, inclusive com os profissionais. Porque eu queria discutir com eles, eu tava... Eu queria inclusive discutir com os enfermeiros, então... Pô, pra ir no banheiro, eu tinha que ir com alguém junto. E eu, porra, eu posso tomar banho, posso ir no banheiro todos, sozinho. E eles não queriam deixar. Aí, no dia de dar alta, que eu achei, não, eu tô em condições de alta. Eles não queriam ir na alta. Se você não der alta, eu vou fugir. Eu vou sair daqui. Deu um golpe, eu assino. Deu um golpe, eu vou embora. É, e a Márcia me segurando junto com eles lá. Mas eu não aguentava mais, ó, Matheus. UTI. Olha, bicho. O cara fica meio acordadinho lá dentro, não é fácil. E aí, tu começa a ver, cara, exame. Eu lembro que uma vez, um professor meu, pra mim, um dos maiores médicos do estado de Santa Galera, em toda a história, o doutor Ernesto Nameral, não sei se alguém que não seja ouviu falar dele. Uma vez, ele ficou doente. Aí, eu, né, era meu chefe, eu fui operar com ele, ele ficou doente, ele fazia um monte de exames e tal, ele chegou assim, e aí, Manoel, Maneca, Manequinha, ele me chamava, Manequinha. Quando tu pede um exame pra um doente teu, tu pensa mesmo, é, que benefício que esse exame que tu tá pedindo pra esse teu doente pode trazer. Já pensasse nisso? A gente fala, doutor Ernesto, a gente aprende que pra isso, pra isso, a gente tem que pedir isso, pra isso, pra isso, tem que pedir isso, e a gente vai pedindo, né? E assim, rapaz, eu, depois que me pediram esse negócio, eu, 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 fui revisar toda a minha vida. porque cada vez que eles vêm te espetam, colhem uma glicemia, te colhem o sangue, e não sei o que, e não sei o que, pô, tu começa a questionar, pô, pra que que vai ser isso? Vale mesmo fazer isso aí, então, é, pô, os caras me furavam o dedo, Tomás, de três em três horas, cara. Ele tava naquela, naquela frase que se diz médico no Curitiba, mesmo? Exato, eu, eu comecei a, eu, eu, eu não me espetava o dedo toda hora, eu, cara, eu nunca tive diabetes, nunca tive nada disso, aí vocês ficam me cortando o dedo de, eu comecei a questionar, o que eles queriam fazer em mim de exame, que eu não queria fazer, pô, eu disse, isso aqui pra isso não serve, eu não tenho nada disso, eu não, é assim, eu tava com o risco, de ficar, de ir a óbito, ou de ter um AVC maior, porque, a gente chama de AVC, em evolução, da Unimed, um jato, UTI, eu cresci uma, eu cresci uma, com a ambulância da Unimed, até, inclusive, se vocês, puderem colocar isso, eu sou muito agradecido, porque a Unimed, normalmente, vocês sabem que, autorizar um troço desse, não é fácil, e eu fui, assim, ó, preciso ir pra São Paulo, de Jatingo, aparecer em médico, eu até falei pra eles, olha, eu não tô sentindo necessidade, de UTI, de UTI no ar, eu posso ir num avião, normal, aí, o meu médico, não, Manuel, uma AVC em evolução, esse troço teu, pode piorar, de um minuto pro outro, tu tens que ir numa UTI, porque qualquer coisa, os caras vão te atender, eu fiquei lá, foi surpreendente, em todos os locais, não posso reclamar nada disso, a única coisa, é isso, é que, ficar numa UTI, e tu tá sabendo, que tu podes, tu tá aqui bom agora, e daqui a pouco, a tua boca virar, e tu fundo uma cama, meu amigo, é pior que eu morri, fiquei no sufoco, 30 dias, mas quando voltei, foi só alegria, porque daí vi a prefeitura bem, pipi fazendo tudo, junto com a turma aí, e deixou, ele deixou a caneta, olha, eu, talvez a gente não tenha tido, possibilidade de, tá tão junto, durante todo o tempo, que nós estamos na frente da prefeitura, que nós estamos na frente da prefeitura, é, depois desse acontecimento todo, depois dessa questão política toda, depois da demonstração que o PP deu pra mim, pra Manuel, em relação àquela questão com o PP partido, isso aí transformou a nossa relação, pelo menos da minha parte, e acredito que é da dele também, a questão de eu dizer, não, não há nomes pra te suceder, eu sempre falei, um dos nomes é o PP, porque o Pedro deixou na época lá atrás, uma candidatura certa pra vereador, pra entrar numa candidatura que tinha 20% de intenções de voto, quanto a 60, sei lá quanto, essas coisas, eu, eu acho que nós temos a gente, eu tenho dito e disse lá no dia, que vocês foram lá no prédio, não sei se tu foi, mas ele foi, eu disse, olha, dentro do PSDB, o meu candidato é o Stipe, pra voltar, descarta completamente, pelo menos é o que diz, de que não vai voltar, que não tem intenção nenhuma de voltar, e aí nós temos que achar um caminho, o seu candidato, que eu sempre, 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 se você me perguntar, se eu não tenho vontade, eu tenho vontade de ser candidato, eu gosto de ser prefeito, ah, não, é difícil, injeção de saco, não sei o que, não, eu gosto de ser, não tenho medo nada disso aí, e você, agora, sei que a minha condição, vai ser muito difícil, dia a dia, com o Diário do Sul, e aí, assim, é isso,